Música 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 Coração vazio, brilho como o dinheiro Tudo como o mar, subindo o trato no ver Coração vazio, brilho como o dinheiro Tudo como o mar, subindo o trato no ver Coração vazio, brilho como o dinheiro Coração vazio, brilho como o dinheiro Coração vazio, brilho como o dinheiro Não quer saber se você vacilou A vida não para, jogo continua Trabalho dobrado, suprimento diário Assim é o sistema, esse é o jogo Nas letras são simples, esse é o novo Sangue nos olhos, sem dinheiro na mão Sofrer viver é tudo e pouca solução Coração vazio, frio como um gelo Tudo como um vaso e nunca como um gelo Coração vazio, frio como um gelo Tudo como um vaso e busca do poder E busca do poder Coração vazio, frio como um gelo Coração vazio, frio como um gelo Tudo como um vaso e busca do poder Coração vazio, frio como um gelo Tudo como um vaso e busca do poder E busca do poder Coração vazio, frio como um gelo